E aí pessoal, beleza? Aqui é o Anderson do canal Viva Natureza Estou aqui para gravar mais um vídeo, o assunto de hoje é alporquia Alporquia em mangueira, queria estar mostrando aqui passo a passo como fazer um alporquia E estou aqui em uma mangueira aqui e vou começar a mostrar para vocês passo a passo Que jeito que faz aqui a alporquia Então vamos lá para o vídeo então, vou mostrar aqui Vou tentar gravar com a mão aqui e mostrar para vocês aqui como que faz Vou pegar uma faca Bem afiada E escolher um galho de preferência aí Galho médio Da preferência de vocês aí E o que eu estou fazendo, o corte tem que ser anelado na casca Chegar mais perto aqui Na casca Mais ou menos uns dois dedos, mais ou menos De largura aqui Para fazer o outro corte Do mesmo jeito que foi feito o primeiro, faço o segundo aqui Só na casca pessoal Agora o que vocês vão fazer Vamos fazer um corte Na vertical E está rebitando, tentar rebitar a casca aqui Se ela estiver muito ruim para rebitar Faça um assim Corto assim até na madeira E tenta tirar o máximo da casca possível Aqui está meio ruim Porque eu estou com a mão aqui gravando E a outra Uma faca aqui Tchau pessoal Tchau pessoal Depois de retirada toda a casca Olha como que ficou Ainda ficou Ainda um pouco de seiva O que vocês vão fazer Vocês vão raspar Raspa com o corte mesmo Da faca Até em cima Não pode deixar nem um pouco de seiva Pessoal Nem um pouco de seiva Na madeira Porque se não Dá errado Na sua porquia Se não Ela não enraiza Aí Esse processo aqui está pronto Pessoal Para vocês verem aqui Raspei toda a seiva aqui E só ficou na madeira E essa parte aqui Ela vai ficar separada dessa Está vendo Então o que nós vamos fazer agora Eu separei aqui um Um saquinho plástico Com terra Uma terra bem estercada Úmida E vou estar Mostrando aqui Que jeito que eu vou fazer Vou colocar ela aqui Aqui Eu estou com a mão Só aqui gravando Senão eu não consigo fazer O que eu vou fazer aqui Vou vim com a faca aqui Bem no meio aqui E está fazendo um corte aqui O tamanho do corte ali na madeira Ali mais ou menos Estão vendo aí Agora Vou pegar o saquinho plástico Levar Por trás do galho Estão vendo aí Encaixar A parte Encaixar a parte Cortada Aqui Aqui é a parte Que está cortada Aqui Eu encaixo Ela Ela Na terra Aqui Ela vai fazer um abraçamento Aqui Um abraçamento Aqui O que eu vou fazer agora Eu vou fazer o amarramento Vou Vou amarrar um Um barbante Para segurar O saquinho plástico Aqui Com terra E Para ela ficar fixa Aqui Eu vou dar uma Uma paradinha no vídeo Só para mim Poder amarrar Aqui Para vocês Porque eu estou com a mão Só aqui Eu não consigo fazer o amarramento Tá bom Aí pessoal Olha para vocês Verem o jeito Que ficou Agora eu amarrei Amarrei O saquinho plástico Com terra Aqui No galho Da mangueira Estou aqui No meio De uma Mangueira Ela É uma Manga espada Ficou bem bacana Né pessoal Então aí Quem gostou Dá um like Se inscreva No canal Que eu vou estar Postando novos vídeos Esse é o primeiro Vídeo meu Sobre a alporquia E Estava querendo mostrar Para vocês Como que é Daqui uns 90 A 100 dias Mais ou menos Eu vou estar aqui Postando outro vídeo Para mostrar para vocês Como que está O enraizamento Desse galho Tá bom pessoal Se inscreva aí No meu canal Estou começando agora E Quero compartilhar Com vocês O que eu O que eu aprendi O que eu sei Fazer Está mostrando Passo a passo Aí Para vocês Então Muito obrigado Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Aí Quem estiver assistindo Aí Tchau Tchau Obrigado.